A mente desagradável, é mais forte do que eu. Ontem ficámos então a conhecer o subdiretor da DGS, chama-se Rui Portugal, e esta é a atividade principal dele, subdiretor da DGS. Nos temos livros, parece-me responsável pela hora do conto na Biblioteca Municipal da Oeras. Que nós possamos, neste planeamento e na conversa entre familiares, gerir as expectativas de cada um, dos mais novos, que irão perguntar porquê que estamos nesta situação, porquê que os nossos avós não estão aqui connosco estes dias todos. Acabou, dos mais novos? Os pequeninos lá de casa. Bem, mas isso em princípio é fácil de explicar, não é? Se os avós estiverem em casa deles, no Conselho Limítico, tudo bem. Quando vão para o céu, é bem mais complicado responder a essa pergunta. Portanto, se só não vêm para o Natal, está tudo ok. Rui Portugal veio apresentar-nos as regras que devemos seguir neste Natal e apresentou-as como se fosse um livro do Bolinha. Aquele do Bolinha, Visita aos Avós, que por acaso também é dos meus preferidos. Vamos então à primeira regra. Em primeiro lugar, considerar que devemos cumprir todas as regras que estejam em vigor e em vigência nestes dias e nesta quadra. Ai, que querido! Não é? É que é tão fofo. Eu espero que nestas regras o Dr. Rui não inclua as regras da nutricionista, não é? Eu estou disponível para respeitar distanciamento social dos meus pais, ok? Mas não distanciamento social dos formigos da minha mãe. Isso não, isso não. Bom, vamos à segunda regra, a chamada regra para burros. Tem sempre de haver uma. É como aquelas embalagens de detergente que dizem não ingerir. Não vale alguém ter ideias. Em segundo lugar, uma regra muito básica, mas que é preciso sempre lembrar, porque nestes momentos de maior solidariedade, às vezes as coisas mais simples, esquecemos. Se estiver doente, se conhecer e algum dos seus familiares estiver doente, com sintomas, ou que lhe tenha sido determinado o isolamento profilático, essas pessoas todas deverão cumprir as regras que lhes foram estipuladas. As regras! As regras. É uma regra muito básica para os muito básicos, não é? E olhem que há muitos. Todas as famílias têm pelo menos um. Eu dou-vos um segundo agora para identificarem o elemento mais básico da vossa família. Mas não digam em voz alta, que pode ser chato. Já está? Já está. Podemos seguir? Eu acho mal que tenhas pensado no teu primo Alejandro, Ana, mas pronto, tu lá sabes. Em terceiro lugar, reduzir os contactos antes desta quadra festiva e durante esse mesmo período. O que é que isso significa? Uma boa medida de proteção é que nós, em vez de estabelecermos os nossos contactos, socializarmos com um número vasto de pessoas, vamos tentar, e devemos fazê-lo, reduzir esse número de pessoas substancialmente. Então, mas isso não é o que nós estamos a fazer desde Março. O Dr. Rui parece aquelas pessoas que começam a fazer a famosa dieta pré-natal só no dia 23, à noite. Em quarto lugar, em todos os contactos que devemos ter, mesmo durante esta quadra, e reunindo com aqueles que nos são mais próximos, reduzir todo o tempo de exposição. Em vez de estarmos juntos 3 ou 4 ou 5 horas, vamos tentar estar juntos, estamos presentes, mas de um tempo mais limitado. Bem, isto é um sonho do meu pai, Dicto, que ele normalmente às 9h45, 9h50 já está a perguntar se podemos abrir os presentes e ir embora, em vez de esperarmos até à meia-noite. Ele gosta muito de nós, sim. Ah, sim. Mas olha, ouvindo isto, até agora acho que posso cumprir todas as regras. Ah, claro que tu consegues, até porque a troca de presentes nas famílias espanholas é a 6 de janeiro. Ah, pois é. Sim, também eu. Bem, mas ainda há uma adenda à regra 4, olha. E saber usar os espaços exteriores. E saber usar bem os magníficos espaços exteriores, com o clima que este país é privilegiado relativamente a muitos outros nesta nossa Europa. Nesta nossa Europa. Por magníficos espaços exteriores, o doutor Portugal entende a minha varanda, não é? Sim, sim. Sim, eu acho que 24 à noite não está assim tão agradável. Sim, ok, com 6 graus eu posso ir para lá e não apanho uma carraspana tão grande como os norueguedes, mas ainda assim eu se calhar dispenso. Eu preciso ficar no quintinho a ver-o sozinha em casa, sozinha em casa. Vamos então à quinta recomendação. É-nos sugerido que passemos o Natal apenas com o agregado que vive connosco, os co-habitantes. Quando nós pensamos nestas famílias mais nucleares e de co-habitantes, devemos reduzir do máximo que pudermos os contactos com nossos familiares, mas que não são nossos habitantes. Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos sobrinhos, os nossos tios. E amigos, naturalmente, que possamos ter e deveremos ter. Devemos ter amigos. E só avisam agora, ao fim destes anos todos. Eu acho que já não consigo travar amizade comigo até o Natal. A descrição dele de família, como se nós não soubéssemos os irmãos, a mãe e o pai. Eu agora, a arranjar um amigo até o Natal, só se for um amigo secreto, não é? Mas eu se eu dispensava, porque calham-me sempre umas bandeletes de rena, todos os anos. Não gosto muito. Mas por acaso, eu acho que a DGS até fez bem em dar este esclarecimento com os irmãos, os tios, porque há muita malta que pensa que irmãos, tios, sobrinhos não transmitem o vírus, porque este novo coronavírus é mais esperto que o antigo, não é? E confirma primeiro o apelido. Ah, são todos silva? Então não vou atacar. Quem se trama normalmente é aquela prima que adota o nome do marido ao casar, não é? Que quis ser vanzelera em vez de silva para ser mais fina, agora olha, lixa-se. Bom, vamos à regra 6. Visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das cadas do prédio de uns e de outros, com uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível. Tenho um problema grave, é que eu não sei fazer compota, e muito menos uma que seja aprazível. Olha, eu vou tentar na Bimbi, mete tudo lá para dentro e depois logo se vê. É rezar para que os presenciados já estejam com aquela falta de paladar típica da Covid-19. Mas espera, há aqui também uma questão da qual não falaste, que é pessoas aglomeradas nas cadas dos prédios. Imagina, a multidão, abres a porta do prédio e tens de vir para dentro, parece o Rock in Rio. Que o neto faça um desenho especial para aquela avó especial, e que aquela avó dê ao neto um objeto especial. Este senhor também é muito especial, não é? Estou até comovida, estou comovida com a ideia de um dia mais tarde, quando for avó, receber desenhos. Eu digo desde já para que fique registrado aos meus futuros netos que desenhos não contam como presente. Tirem uma parte da vossa semanada e comprem-me uns after eights, é o mínimo. As cozinhas, nesta altura, serão locais de alto risco, visto que são os grandes espaços de convívio entre pessoas e familiares. Entre pessoas e familiares, porque os familiares não são pessoas, são os animais que vão lá à casa desarrumar tudo e deixar papel de embrulho em todo lado. Eu nisto concordo, concordo com o doutor. Quanto à cozinha ser local de alto risco, eu já sabia, porque foi lá que apanhei a minha primeira intoxicação de bolo rei. Primeira? Sim, digamos que só ao final de alguns anos é que eu percebi que era preciso cuspir o brinde, não é? Bom, a regra oito é aborrecida. Deve estar imenso com o estômago, não é? Sim, sim, aquilo é, o metal faz muito mal. Sim. A digestão atrapalha um pouco. A regra oito é aborrecida, tem a ver com desinfetar superfícies. A regra nove tem a ver com lavar as mãos e usar bem a máscara, mais uma vez para aquele parente mais limitado que ainda não percebeu. Escusado será dizer que se pretende nestes convívios uma utilização moderada, racional, de tudo o que possam ser substâncias que possam trazer maiores afetividades. O que serão substâncias que possam trazer maiores afetividades? Eu lembro-me de alguns, eu lembro-me de alguns, mas tu... Ah, já sei, devem ser aqueles bombons Merci, sabes? É isso, é isso. Eu sempre recebo uns bombons que dizem Merci por seres assim, tenho que abraçar imediatamente a pessoa que nos deu, não é? Não, eu estou a brincar, eu percebi que o doutor estava a referir-se a álcool e drogas no Natal e sabes para quem que é esta indireta, não é? Para quem? É para o Toy. Ah, é que na minha noite de Natal eu tenho sempre um saquinho de marijuana em casa. Noite de Natal, fumamos todos, mas no último Natal fiz pior, peguei no narguilei que me ofereceu, eu pus a xixa, coloquei a erva toda em cima, até a avó Inês com 89 anos teve que fumar. Estás a brincar com isso? Não, estou a jureir. Portanto, a avó Inês, já sabe, este Natal vai rir um bocadinho menos na ceia de Natal. Fez uma referência à ceia de Natal. Não é obrigatório que o Natal se comemora neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal, da véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça. Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o que era almoço. E sempre foi o que era almoço. Ah, grande ideia. Eu vou fazer assim. Convido os meus familiares a irem lá à casa para verem a ceia de Natal no dia 24. Só ver. Ninguém toca, ninguém tira a máscara, ninguém come. Vão embora para a casa deles, eu vou dormir. No dia seguinte faço o meu pequeno almoço de Natal. Fico com tudo, não é? É que por acaso eu sempre achei que as rabanadas ficam melhores no dia seguinte. Em bebidas naquela calda. A calda vai ficando risa. Bom, e quando estivermos a achar aquilo estranho, basta pensarmos que em casa do doutor Rui Portugal também se fazem comemorações ao pequeno almoço e fica tudo bem. Se houver uma refeição, por que não estender a mais divisões da casa, se tiver que ser? Ah, isso é ótimo. Isto parece-me a melhor ideia de todas as pessoas focaram-se muito no pequeno almoço, não é? Assim uma espécie de pequeno almoço com ti e Natal, não é? Em vez do continental dos hotéis. Mas esta é a melhor ideia de todas. Este ano a minha avó vai jantar no quarto dos miúdos, o meu irmão na casa de banho e o meu pai na arrecadação. Para ver se aprende a não estar sempre a perguntar se falta muito para abrir os presentes. Extremamente desagradável E aí E aí Tchau, tchau.